E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, Hora de Esboço, vamos criar! Lembrando que esse vídeo é com parceria com o canal Guilherme Caldeirado, então terminando esse vídeo, corre lá e avisa que foi pela liçãozinha Art Shirts E vamos continuar nosso esboço, a melhor hora do desenho, link na descrição Como vocês podem ver nos primeiros passos, eu uso um grafite vermelho para dar a primeira base, meio despretensioso, depois eu venho com grafite normal, HB E vou fazendo os detalhes, aumentando mais os detalhes ainda, depois eu venho com a linha A E é isso aí, o esboço é o esqueleto do nosso desenho Se você é otaku e chegou até aqui, deixa aí nos comentários a palavra, Paralalipípedo Hora da parte mais tensa do vídeo, porém a mais satisfatória E comece os jogos, vamos lá em linha A Essa parte do contorno eu tava fazendo na cidade de Ribeira, em fronteira com o Uruguai, comecei a fazer lá Daí eu vi que não dava tempo, tinha que viajar pra capital, Montevideo Peguei sete horas, quase oito horas de viagem, já era noite, passei o dia viajando quase E olha só, chegando na rodoviária, muito cansado, pegar um táxi agora, ir pra casa Desenho na mala, o mesmo desenho, estúdio diferente, mas... Nesse momento eu estava a ponto de desistir, deu tudo errado, eu inventei de usar a aquarela por cima do desenho A aquarela não sei o que tinha, acho que não tava funcionando bem e ela ficou toda bagunçada, sujei toda a mesa Mas aí eu pensei, não vou desistir, eu vou terminar esse desenho Lembrando que se você não for inscrito, me dá essa moral aí, se inscreve no canal, beleza? Venha fazer parte da família sozinha, tchan Let's go I'm like an addict, ooh, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind Se você trabalha 8 horas, eu vou trabalhar 9 Se você tastes sour, você precisa de mine Eu vou ficar em poder por um tempo Get up, não, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Ressin' the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was... Oh, oh, la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Oh, oh, oh